Chegamos aqui, três horas e meia de quito, é um sobe e desce, um zigue-zague, estamos aqui a mil e poucos metros do nível do mar, realmente dentro da floresta, né, que eles chamam bosque aqui no Equador, chama-se MASP, um espetáculo, é um centro de pesquisa, turismo e conservação. Então, a gente está indo agora, a gente está num santuário de borboletas. A gente está no berçário aqui, que é um quilômetro e meio do lodge, então, 885 metros do nível do mar e aqui eles preservam nove espécies diferentes de borboleta. O interessante, ele mostrou que tem uma folha aqui, tem 100 ovos, mas 95% delas vão morrer. São os predadores normais que tem por aqui, 5% sobrevivem. E cada borboleta dessas nove, que tem ali dentro, se alimentam de uma folha diferente. Nesse caso aqui... Interessante, né, como elas estão penduradas, incrível. Depois ela forma um casulo, depois do casulo, borboleta, 110 dias, esse processo todo. Se alimentam de uma folha de bananeira. Essa aqui é interessantíssima. Eu jamais diria que isso aqui é um casulo. Elas se disfarçam de folhas, como se fosse uma folha, por causa dos predadores e vão virar casulos e vão virar borboleta. Essa é uma borboleta amarela. E aqui a gente entra pra conhecer essas espécies. São nove, mas tem mais de mil borboletas aqui dentro e o ciclo de vida delas é muito curto, quatro meses. Essa aqui é aquela que ela tem aquele processo que ela, pra se preservar, ela se faz como se fosse uma folha. Então essa aqui, essas todas aqui vão... Vão virar borboletas. Você abre aqui e automaticamente você vão. E amanhã, na máxima, está. Ah, amanhã? Já vão pra cá? É incrível esse processo. Isso aqui é o seguinte, esse olho é pra espantar os pássaros, predadores. Olha aqui. Aí, olha que interessante que é a natureza. Vocês estão vendo aqui uma serpente? Aqui, ó. Olha a cabeça da serpente aqui. Dois olhos. Olha isso aqui, a serpente. Pra espantar também os mosquitos, pássaros, tudo. Incrível. Olha, essa é a favorita dele, porque ela é transparente. A natureza, ela é inacreditável. E esse lugar é encantador pra quem quer se enraizar e aprender muito por aqui. A natureza, ela é encantadora pra quem quer se enraizar e aprender muito por aqui. biológica particular e preservada pelo próprio hotel, que faz parcerias com universidades do mundo inteiro para que esse ambiente todo aqui seja estudado. Quando você se hospeda em um hotel desses, você não está só conhecendo um lugar incrível, mas ajudando a financiar diversos projetos e estudos que vão preservar e estudar as espécies que vivem nesse ecossistema. O cacau aqui do Equador é um dos melhores do mundo, é muito valorizado e por isso eles têm um tratamento nesse hotel que é feito do cacau desse país, é um tratamento à base de chocolate. Olha, a dica aqui não é derreter uma barra de chocolate e fazer massagem, porque aqui os benefícios vêm diretamente do fruto do cacau, são ricos em ingredientes saudáveis. Então, tem benefício de circulação, anti-inflamatório, tonificante, hidratante. Está bem quentinho isso aí, hein? Tem uma textura diferente do óleo normal de massagem, ele já é mais denso e o aroma é uma delícia mesmo. O tratamento em si é uma hora, ele vai, o corpo, né, a pele vai absorvendo. O que é bom, o corpo não expele e o resto ajuda na hidratação. Aqui, estou sentindo ainda o benefício da hidratação, ela está molhada, ela está quente, não está secando. Gente, isso aqui é uma experiência sensorial única. Estamos na terra do melhor cacau do mundo, junto com a massagem e os benefícios que não são aparentes de imediato devem surgir aí com o tempo. Esperamos. Além das Fronteiras, tem muito mais material inédito. Inscreva-se para saber de todas as novidades. Até a próxima.